Olá, semeadores! Tudo bem? É um prazer ter vocês aqui de novo, pessoal. Mais um videozinho aí para o nosso canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Sidem Semeador. A gente tem um canal no YouTube sobre a caridade, sobre a Palavra de Deus também. Hoje é comentando Gênesis 2. Semana passada a gente comentou Gênesis 1 e hoje vamos comentar Gênesis 2. Espero que vocês fiquem comigo aí, pessoal. Vai ser um prazer estar dividindo aqui a Palavra com vocês. Vamos lá, então. Gênesis capítulo 2. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. Pessoal, tem muitas pessoas. Aqui é um momento muito importante da criação de Deus. Deus já havia feito muitas coisas ali no capítulo 1. E aqui Ele fez o sétimo dia e santificou. Eu sou Adventista do sétimo dia. Tem quase, acho que, 33 anos que a gente já congrega aí na Igreja Adventista. E nós guardamos o sábado, pessoal. Nós, na verdade, o sábado nos guarda, né? Nos guarda dos dias que, é... Dos dias, no caso de correria, né? A gente sai pra trabalhar, a gente volta pra casa, né? A gente sempre tem os compromissos nos outros dias de semana, né? E o sábado, Ele nos guarda desses perigos de estar na rua, né? Então, quando a gente tira esse dia de guarda, a gente sai, vai pra igreja, vai fazer a visita missionária, é... Como que eu posso dizer? Tira um dia pra estudar a palavra. É muito gratificante ter esse dia de guarda na nossa vida, né? Tem muitas pessoas que guardam, se você perguntar, assim, algumas outras religiões, falam Ah, todos os dias é o dia de guarda, né? Mas, assim, se você perguntar qual o dia que eles tinham de guarda, é, digamos, o domingo, né? Então, se essa pessoa precisar ir trabalhar no domingo, com certeza ela vai ir trabalhar nesse dia, porque ela não considera um dia, assim, tão sagrado, tão importante, né? E aqui na Bíblia, pessoal, aqui, ó, no sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Não foi, assim, um dia normal, sabe? Deus viu toda aquela criação linda que Ele fez, tudo perfeito, e falou, assim, nossa, vou tirar esse dia agora pra descansar da obra maravilhosa que eu fiz, né? Então, muitos falam, assim, ah, mas lá no Novo Testamento, lá, diz que a lei foi revogada, né? Que ficou pra aquele povo antigo, do Antigo Testamento, né? Pros judeus. Só que aqui, em Mateus 5, 17, Jesus fala assim, Nossa, é forte isso aqui, hein? Então, pessoal, muitas igrejas não dão tanta importância pro dia de sábado quanto a Bíblia diz aqui, o que eu acho uma coisa, assim, muito grave, eu acho, assim, uma irresponsabilidade, não sei se isso seria uma irresponsabilidade, mas aqui, Deus, assim, Ele, o sétimo dia, aqui no capítulo 3, dia, assim, então, Deus abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, como um dia sagrado, pessoal, então, assim, a gente, se fosse pra guardar todos os dias, então, Deus separaria todos os dias sagrados, digamos assim, um exemplo, né? Então, é um fato aí pra gente prestar atenção nesse dia de guarda, né? Então, e foi assim, o céu e a terra foram criados, né? Então, vamos lá, o Jardim do Ed, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra, mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. Se a gente for buscar profundo ali a palavra, a palavra humano, ela vem da palavra humus do latim, né? E humus, lá na horta da gente, se a gente cavocar lá em uma horta, o que a gente vai achar? Minhoca, micróbio, né? Então, o ser humano tem mania de se achar muita coisa. Mas aí é daqui, ó. No Éden, nascia um rio que regava o jardim, e que, saindo dali, se dividia formando quatro rios. O primeiro é o pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro das pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigris, que passa a leste da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele, e nele fazer plantações. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Pessoal, aqui, Deus sempre nos deu o livre-arbítrio, né? Para a gente querer buscar, conhecer, aprender mais dele. Ou não. Ou seguir a nossa vida como se ele não existisse, né? Então, é daí, continuando. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Aqui, pessoal, aqui, nossa... Aqui diz aqui, o dia que comer... Deus falou assim, ó, vocês têm todas essas árvores aqui no jardim do Éden, mas não comam aquela árvore, da fruta daquela árvore ali. Porque o dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, quer dizer aqui, me obedeçam. Porque o dia que vocês, no caso ali, cometerem um pecado, que seria comer essa árvore, a fruta dessa árvore, certamente morreria. Então, o que aconteceu é que eles acabaram comendo e aí entrou o pecado no mundo. O que estava em jogo era a obediência ali, né? Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pudesse, pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse em um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou com carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher lhe estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então nessa última parte aqui também, eles viviam nus. Deus vinha toda tarde visitar eles no paraíso. E infelizmente os nossos pais fraternos acabaram caindo, pessoal. Acabaram caindo, a serpente enganou eles. O pecado entrou no mundo. E está do jeito que está hoje aí. Eu acredito que a gente já está no fim dos tempos. O amor do próximo esfriou muito. As pessoas não se preocupam muito com as outras. Até mesmo nas igrejas, as pessoas não estão muito preocupadas com o próximo. O que é a Bíblia, é profético, está aqui na Bíblia. Mas então, beleza pessoal, hoje foi comentando o Gênesis 2, que possa ter sido útil para nossas vidas. Esse capítulo aqui da teimosia, é bom que a gente se cuide para não andar pecando por qualquer coisa. Que a gente se cuide da nossa caminhada cristã, que Deus nos dê força para não cair em pecado. Beleza? Uma ótima semana a todos aí. Deus abençoe e fique com Deus aí, tá? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!